Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Juliana Gomes, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar da... é o segundo vídeo que eu faço sobre fertilização in vitro, contando pra vocês passo a passo de como foi a minha fertilização in vitro. Então, dessa vez eu vou contar pra vocês, a gente foi pra parte dos exames. Então, a médica me pediu dois tipos de exame diferente. Um que chama antimoleriano, pra ver quanto que tá o antimoleriano, né, a ovulação, porque eu já tenho o bar de reserva ovariana. E o outro é aquele transvaginal, que ela pede pra fazer no terceiro dia do ciclo. Ou seja, pra ver como que tá, quantos folículos eu tenho. Então, eu já vou falar com vocês logo de cara, que eu tenho uma baixa reserva ovariana. A minha reserva ovariana é uma reserva ovariana bem baixa, bem baixa mesmo. Quando eu tive meu outro filho também, foi fertilização in vitro. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no meu canal. Pra quem quiser saber um pouco mais sobre o meu filho Arthur, pode procurar, que vocês vão achar aqui no meu canal. Eu também vou deixar aqui na parte de baixo, pra mostrar pra vocês como que foi quando eu tive o Arthur. Eu não filmei etapa por etapa, porque eu ainda não tinha o canal, né. Mas depois, quando eu criei o canal, eu falei com vocês como que foi, como que foi dolorido, como que é a situação, o que que acontece. E o que eu senti, eu falei tudo pra vocês. Só que eu já tinha tido o Arthur e tal, agora a gente tá começando do zero. Do zero de novo, porque não sobrou nenhum óvulo. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês, já que eu tenho o canal dessa vez. E, o que que acontece? Da última vez, a minha baixa, a minha reserva ovariana tava acima de um. E dessa vez, ou seja, era quatro anos atrás, né. O Arthur tem quase quatro anos, quase quatro pra cinco anos. Dessa vez, gente, deu vontade de chorar quando eu vi a minha reserva ovariana. Sério mesmo, olha aqui, ó. A minha reserva ovariana deu 0,46. Gente, é muito, muito, muito pouco. É muito pouco mesmo, principalmente pra mim, que só tenho 35 anos. A reserva ovariana, ela tem aquele tempo, aquela decaição. A partir do momento que você vai ficando mais velha, ela vai decaindo mesmo. Porque funciona assim, a mulher já nasce com os óvulos, né. Então, todo mundo, cada mulher já nasce com óvulos. Se ela tiver mil óvulos, isso vai se dividir aí durante toda a sua vida. E a minha reserva ovariana deve ser que tinha bem pouco, porque eu produzo muito pouco, muito pouco mesmo óvulos. Uma mulher normal, ela produz mais ou menos uns 20 folículos, eu não sei também, não tenho certeza não, viu, gente. Mas deve ser isso. E como eu tenho a baixa reserva ovariana, eu não consigo engravidar naturalmente, porque eu tenho poucos folículos e poucos óvulos. Ou seja, quando eu menstruo, eu tenho muito, muito, muito pouca mesmo, muito pouco, muito poucos óvulos. Então, não consigo engravidar. Desde que o Arthur nasceu, já tem 4 anos, eu tento engravidar naturalmente. Embora ele também tenha sido fertilização in vitro, que eu fiquei tentando mais ou menos uns 3 anos e não consegui engravidar. A gente partiu pra fertilização in vitro novamente, né. Porque viu que aí não ia dar certo e não tinha como. O segundo exame, gente, é esse exame aqui ó. É o exame de imagem que a doutora pediu. É uma ultrassanografia transvaginal. Ela é feita no terceiro dia do ciclo. Ou seja, aquele dia que você tá bem menstruada mesmo. Eu fiquei super constrangida. Já era pra me dar até acostumada com isso, porque da primeira vez foi a mesma coisa. Mas isso não acostuma. Eu não me acostumei. Eu fiquei morrendo de vergonha na hora de fazer esse exame. Eu estava constrangida mais ou menos. Há uns 10 dias antes do exame, eu já tava pensando como que seria o exame no dia que chegasse. E realmente, fiquei super constrangida, gente. Não foi fácil, não. Mas apesar da vergonha, a gente tem que ter vergonha, mas não tem que estar nem aí. Porque a gente vai precisar do exame, né. Fiz o exame, né, gente. Meu exame tá aqui e fala assim, gente, ó. Eles falam a medida do útero, o volume, contorno regular, baixa legonicidade medindo 12,11 milímetro, endométrio medindo 3,4 milímetro de expressura. Eu tô olhando pra baixo porque eu estou lendo aqui, tá, gente. E o que que acontece? O ovário direito para o uterino, aspecto ecográfico normal. Aí fala a medida e tal. Eu apresentava apenas 3 folículos antrais. E no outro, e no outro lado, aí fala, né, normal, volume, apresenta 4 folículos antrais. E o fundo de Douglas livre, né. E eu vou falar pra vocês, gente. Eu tinha 4 folículos de um lado e apenas 3 folículos do outro. Que resultado da baixa reserva ovariana. Que uma mulher normal tem muito mais folículos do que isso. Mas até aí tá tudo bem. A gente chora, a gente grita por dentro porque não tem como. Mas fazer o quê? É isso mesmo. E eu vou mostrar pra vocês aqui que tinha um pequeno mioma intramural. Presença de folículos em ambos os lados, né. Em ambos os ovários. Um tinha 3, o outro tinha 4. Até que ainda tá bom ainda, viu, gente. Quando eu tive o Arthur, eu acho que foi mais ou menos isso também. Eu tinha 7 folículos, no final era 4. E por último só sobrou 2. Um eu coloquei, não deu certo. E depois veio o Arthur. Tá bom. Deus ajude que dá certo, né. Vamos ver ao andar da carruagem. Porque cada dia que passa, nesse tratamento, é uma decepção atrás da outra. Dependendo de quem é a pessoa e qual tipo de problema que ela tem. Como é a baixa reserva ovariana, eu já sei que não vai ser fácil. Porque não foi fácil da primeira vez. Olha aqui o exame. Ah, sobre esse pequeno mioma intramural. A minha médica falou comigo que não tinha problema nenhum. Que eu consigo engravidar com esse mioma normalmente. Não tem problema. Eu consigo fazer o tratamento. Não preciso de fazer cirurgia. E talvez quando vier o próximo ciclo que a menstruação descer, ele se disfarça. Ou não. Ele pode continuar lá, mas não tem problema algum pra poder estar engravidando. Com esse mioma. Eu fui hoje no retorno com ela. Levei os exames pra ela. E ela me falou sobre isso. Outra decepção que eu tive. Foi porque hoje é dia 17 de agosto. Eu iria fazer o meu tratamento a partir do meu próximo ciclo. Que chega no dia 25. Mas a minha médica vai estar de férias do dia 20 até o dia 15 do mês que vem. Então, infelizmente, vai ter que ficar pra setembro, gente. Eu fiquei super triste. Muito triste mesmo. Deu vontade de chorar. Porque a gente sempre fica assim. Sentida. Mas, infelizmente, é isso mesmo. E pulamos para o ciclo de setembro. Pra poder começar o tratamento. E vou fazer pra vocês cada dia da medicação e tudo mais. Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O exame. O exame é esse exame aqui, ó. Chega mais perto pra vocês verem, ó. Deixa eu ver aqui do lado pra ver se tá dando, ó. Tá vendo? O ovário esquerdo com três folículos e o ovário direito com quatro folículos. Esses folículos aqui, gente, pra mim tá ótimo. Porque tem gente que não tem nenhum. Eu não posso me comparar com uma pessoa que tem os seus 20 folículos, os seus 20 óvulos. Eu sei que eu não vou ter isso porque o meu problema não é qualquer problema. É uma baixa reserva ovariana. Então, mesmo com esse pouquinho só de folículo, eu tô super feliz. Porque, na verdade, na verdade, na verdade, eu só quero ter mais um filho. Eu já tenho um. Então, eu quero ter só mais um. E pra falar a verdade pra vocês, é... Você não precisa de mais de um óvulo pra você engravidar. Você precisa apenas de um. Na outra fertilização, eu tive dois óvulos. Um não deu certo. Aí, eu pulei pro outro, que é o Arthur, que tá aí, vivíssimo, cheio de saúde, feliz à vida, né? Então, quer dizer, na verdade, ele sempre falou que a gente... Ah, mas você não precisa ter mais de um óvulo pra você ter filho. Você precisa apenas de um óvulo bom. É verdade. Não acreditava nisso, não. Não acreditava, não. Ficava pensando que... Hum, esse povo tá doido, tá achando que me engana. Mas, é... Realmente, gente. Quando eu fui ter o Arthur, foi... Dois, na verdade. Mas, na verdade, eu precisei apenas de um. Porque eu coloquei um de cada vez e consegui engravidar da segunda vez. É claro que quanto mais folículos você tem, mais óvulos, mais embriões, né? Porque tem a etapa toda. Aí, você tem sete folículos. Aí, na hora de tirar, não tá maduro. Os óvulos só tem quatro, igual o meu no passado, né? Aí, na hora de formar o embrião, ficou só dois. Porque os outros dois não formam o embrião. Você vai perdendo etapa por etapa. Ou seja, se você tiver 20, é muito melhor do que você ter apenas 7, né? Se você tem 20, você consegue aí 10 embriões. Aí, se você tem 7, talvez você não consiga nenhum. Entendeu? O resultado da história é desse jeito. Não tem como eu falar com vocês assim, não. Ah, não. Tá tudo certo. Se tem 7 folículos, vai dar certo. Não, gente. Porque de 7 aí, pode cair pra nenhum. Ou seja, enquanto mais a gente tem, melhor é. Mas, no meu caso, não é assim, né? No meu caso é, se você tiver um embrião saudável, forte, é ele que vai te dar o seu filho. Então, eu me agarro nessa tese. Tô meio agripada. A minha voz tá até meio mudando, né? Então, eu me agarro nessa tese. E vou embora, né, gente? Sobre os outros exames. Meu, então, tudo ótimo. Do meu marido, o espermograma tá ótimo. E o que tá ruim, minha vitamina D. Ela passou dois remédios pra mim. Pra mim tomar durante esses 30 dias. Até que chega o... Finalmente, o dia de começar o tratamento, né? Ela... Vou mostrar pra você. Ela me passou um remédio, pediu pra manipular. Aplicar diariamente na região do ombro ou do braço. Que é testosterona gel, 10 miligramas. E me passou também a coenzima Q10. Que é pra tomar uma vez. Uma cápsula três vezes ao dia. De manhã, de tarde, à noite. E é isso aí, gente. Partimos pra frente. E vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou ficar um mês tomando esses remédios. Então, o vídeo de hoje era esse. Pra vocês que gostaram, curta, compartilha bastante. Deixa o seu like. Eu vou estar deixando aqui na parte de baixo o meu Instagram. Pra quem quiser me seguir lá, pode me seguir. Eu posto muita coisa do dia a dia. E vocês vão gostar, tá bom? Então, vamos lá. Bola pra frente.